O dia de hoje, por sinal, é a segunda gestão de julgamento do Tribunal de Ética de Santos. E nesse dia nós resolvemos prestar uma homenagem aos ex-presidentes, pelos serviços prestados, pela importância destinada à advocacia, com o legado que eles trouxeram para o técnico, de respeito, de dignidade e, principalmente, respaldo aos advogados pelos serviços prestados junto à comunidade, junto ao Poder Judiciário e à classe em geral. Esta data é muito dignificante, tanto para mim quanto para os advogados. Pela dignidade reconhecida dos direitos e a justa homenagem aos ex-presidentes, pelos serviços que eles prestaram desde a primeira gestão ou instalação do TED em 2003. O Tribunal, tendo autonomia e independência de julgar os processos nesta subseção, que, por certo, traz o reconhecimento da classe. Em primeiro lugar, pela agilidade. Em segundo lugar, pelo reconhecimento dos advogados atuantes, junto com o Judiciário e a comunidade. Desde 2003, a gente teve a ideia, aliás, a ideia foi aventada antes, de trazer o tribunal para Santos para que a gente pudesse trazer ao advogado, à sociedade, mais proximidade, conhecer as questões locais, tentar demonstrar que a questão aqui tem as suas peculiaridades em toda a nossa região. Desde Registro, Miracatu, Jacupiranga, Iguape, Peruíbe, Itanhaém, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Bertioga e Santos pertencem ao nosso tribunal. Então, tudo isso foi aproximar. A ideia foi dar também condições a que os nossos colegas pudessem também ser relatores, que a gente tem competência para fazer esse trabalho na nossa região e que pudesse ter. Então, isso é uma soma de vários colegas, de várias situações que vieram, que nos trouxeram essa possibilidade do julgamento, da proximidade, de entender, de compreender e fazer, sim, o julgamento justo para punir aqueles que se desviam, para chamar a atenção daqueles que não se coordonaram com a ética e, com certeza, absorver os ótimos advogados, bons e competentes que estão. O espírito nosso aqui não é corporativista. O espírito é legalidade e dentro de uma honestidade. transparência que é o que o tribunal sempre teve aqui. Parabenizo a todos os ex-presidentes, ao Ogando, à Regina Barassal, à Maria Regina, a todos que foram presidentes, desde a Rosiane Francese também, todos aqueles que passaram por aqui e que puderam dedicar um pouco do seu tempo em prol da advocacia. Vem ao pedido do presidente Marcos da Costa aqui na subsessão de Santos para a inauguração do retrato dos ex-presidentes da 14ª turma. A ideia da descentralização que iniciou na gestão do presidente Durso e continua na gestão do presidente Marcos da Costa é para fazer com que os processos fiquem mais ágeis. Nesse sentido, as diversas turmas do TED fazem um excelente trabalho e foi uma satisfação ter presenciado hoje a inauguração do retrato de todos os ex-presidentes, ver presente também a ex-presidente e sempre conselheira Rosiane, a presidente Regina Barassal e tenho certeza que o presidente Ronald Nogueira fará um excelente trabalho nessa gestão, nesse triênio, a fim de que continuemos conseguindo a redução do número de processos disciplinares e que eles sejam julgados de uma forma mais ágil. É importante referir também que o trabalho dos relatores reflete no sentido de que os processos são julgados mais rapidamente, seja pela improcedência, seja pela procedência. Eu não me canso de dizer que o Tribunal de Ética não é um tribunal de condenação, e sim um tribunal de absolvição, ou seja, os bons profissionais são sempre absolvidos. É um dia de festa, graças a Deus, homenageando os ex-presidentes que aqui passaram, prestaram seu serviço em prol da comunidade, em prol dos advogados. Após 13 anos de instalação do TEDx14, que para mim é de grande satisfação, porque eu fazia parte dessa diretoria quando instalamos o TEDx em Santos, e hoje a vida e o grande arquiteto me propiciou a homenagear esses ex-presidentes, doutor Manuel Ogando, doutor Enos, doutora Maria Inês, doutora Rosiane, doutora Regina, enfim, doutor Frederico, que aqui passaram e prestaram um relevante serviço ao nosso TEDx. E contamos hoje também com a presença do presidente de São Paulo, doutor Fernando, doutor Lira, da CASP, enfim, foi um dia memorável, uma cerimônia simples, mas, no entanto, com um conteúdo muito significativo. O TEDx, a instalação do TEDx veio, sim, a coroar a ética, o bom desempenho profissional, a corrigir, às vezes, procedimentos equivocados, a punir aqueles que realmente tiveram um comportamento reprovável e desempenhando o papel fundamental de que a profissão tem que ser exercida com toda a ética, disciplina, nos rigores do nosso estatuto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho